Aí, dá um um. Ei, gente, a princesinha, não tem nome ainda, a gente vai dar um nominho pra ela. Ela vai tomar também o remedinho contra a pulga, né, princesa? Ah, minha cara tá bonita, é forte, mostra a barriguinha dela. Olha, minha cara tá gordinha, tanto mamar, mamou muito. Olha, a barriguinha tá com pulga, gente, olha as pulgas, ó, tem que dar remedinho. Quando dá remedinho? O irmão dela tomou o rex, agora a nevezinha. Ô, jogou fora. Eu não quero é rex, não, gente. É medinho, tem 19 dias, né, meu filho? Ó, que gatinha, ó, e a gente, que carinha bonitinha. Ó, engoliu. Oi, foi rápido pra engolir. O rex demorou. Olha, minha cara tá bonita, já tô brincando já com a mãe deles. É, tão brincando, ó. Brincando, é. Eu já tô brincando, gente. Que graça. Deixa eu tirar uma fotinha. Isso. Tirando. Ele já tá escutando, tá, gente? Ó, a orelhinha deles já abriu, ó. Não sei se dá pra ver, né, meu filho? Já abriu, já tá escutando. Já tá escutando. É, tá escutando, gente. Se falar o nome, já vai saber que é o nominho deles, né? Linda. Agora tem que pegar seu irmão, só que sua irmã... Tem que pegar ela e depois colocar você. Se você colocar o celular, confunde, que elas são gêmeas. São duas idênticas. Vou buscar a outra. ... ...